Pode deixar! Hoje eu tenho um negócio importante pra falar sobre isso, tá? A maioria dos milionários e até autores, escritores de livros sobre finanças sempre falam algo importante. Se você quer ganhar muito dinheiro, você tem que abrir seu próprio negócio. O livro Segredos da Mente Milionária, o autor fala que se você quer realmente ganhar dinheiro, você tem que se tornar seu próprio chefe. E aí eu te pergunto, você já pensou em abrir um negócio, em começar a empreender, começar a fazer alguma coisa, sabe? Não precisa nem sair do teu trabalho e se jogar num negócio incerto, não! Pode ser, enquanto você tá trabalhando, começar a pensar em alguma coisa diferente pra você fazer, que pode vir a se tornar um negócio, tá bom? Porque o que quer dizer, né, se tornar seu próprio chefe? É começar a fazer algo que a renda inteira daquele negócio venha pra você e não pro teu chefe, pro diretor, pro não sei quem da empresa lá, tá bom? Então pensa nisso, só que vai com calma. Lembra que montar um negócio não é tarefa simples, você tem que começar devagar, com calma, com muito planejamento. Você sabia que mais da metade das empresas que são abertas vão à falência em questão de 3, 4, no máximo 5 anos? Por quê? Porque tentaram montar um negócio sem pensar direito e planejar, então se programa, mas já começa a pensar, que negócio daria pra eu montar pra ganhar uma grana? Quem sabe você não vira aí depois um grande empresário, que vai ter até franquia do seu negócio? Tem muita gente que era pobre, 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 começou com um negocinho ali, e hoje é milionário com uma franquia que dá muito dinheiro todo mês. Pensa nisso, hein?